Hoje eu baguncei meu guarda-roupa procurando uma roupa Será que eu beijo sua boca? Será que eu tiro sua roupa? Eita menina louca Peguei meu celular e comecei a mandar mensagem Já falei pra ela que hoje é dia de maldade É putaria, tem sacanagem Se envolveu com a malandragem, curte funk e pagode junto com as amigas Adora dançar e odeia briga Desce dose de tequila pra essa menina Ela não anda, ela desfila Ela dança, ela samba Olha como essa menina encanta Ela dança, ela samba Olha como essa menina encanta Ela dança, ela samba Olha como essa menina encanta Ela dança, ela samba Olha como essa menina encanta Hoje eu baguncei meu guarda-roupa procurando uma roupa Será que eu beijo sua boca? Será que eu tiro sua roupa? Eita menina louca Peguei meu celular e comecei a mandar mensagem Já falei pra ela que hoje é dia de maldade É putaria, tem sacanagem Se envolveu com a malandragem, curte funk e pagode junto com as amigas Adora dançar e odeia briga Desce dose de tequila pra essa menina Ela não anda, ela desfila Ela dança, ela samba Olha como essa menina encanta Ela dança, ela samba Olha como essa menina encanta Ela dança, ela samba Olha como essa menina encanta Ela dança, ela samba Olha como essa menina encanta 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 Envolveu com a malandragem, curte funk e pagode junto com as amigas Adora dançar e odeia briga Desce dose de tequila pra essa menina Ela não anda, ela desfila Adora dançar e odeia briga